Introdução ao livro do Yoga Sutra, onde temos a tradução dada por Desikachar no livro O Coração do Yoga. O Yoga Sutra de Patanjali é o coração do yoga. O coração, Riddaya, é aquilo que não muda, e Patanjali deu definição e forma permanentes ao yoga em seu sutra. O coração sem prana não vive e é irrelevante para nós. Desikachar explica que a relação de aprendizado entre professor e aluno é o prana, ou a vida do yoga. É o professor quem traz o coração à vida. O Yoga Sutra é uma poderosa ferramenta para o professor que é capaz de torná-lo relevante para o aluno e, assim, transmitir o poder transformador do coração, Riddaya. Desikachar enfatiza que o que apresentamos é uma introdução, porque o Yoga Sutra é vasto em sua extensão. Nas palavras de Krishnamacharya, há um oceano entre Atta e Itti, a primeira e a última palavras do Sutra. No estudo do Sutra como um professor, compreensões significativas e poderosas parecem saltar das palavras, às vezes de maneira bem inesperada. É recomendado que toda pessoa estude com um professor que tenha igualmente estudado e praticado com um professor competente, em quem Tapas, a prática, Swadhyaya, o autoconhecimento, e Ijra Pranidhanava, a entrega, tenham produzido clareza. Patanjali apresentou sua obra no estilo conhecido como Sutra, que apresenta muito poucas palavras, é livre de ambiguidade, repleto de essência, universal no contexto e afirmativo. O Sutra, de que obtemos Sutura, liga o professor, o ensinamento e o aluno. Conforme o estudo e a prática se desenvolvem, a mensagem do Sutra assume uma ressonância mais profunda e se torna mais relevante, mais reveladora. Não pode existir pressa ou esforço exagerado para atingir essa compreensão. Deve ser um processo natural. Não há certeza sobre quem foi Patanjali. Alguns o concebem como uma encarnação divina da serpente Ananta, que sustenta todo o universo. Ele é a Adshesha, o primeiro servo de Deus, que, estando tão próximo de Deus, é quem melhor conhece os ensinamentos dele. Podemos presumir que Patanjali não deu origem ao ensinamento do Yoga, mas o herdou da vastidão dos Vedas, sob a orientação de um grande professor. Ele identificou todos os ensinamentos dos Vedas sobre a mente e os apresentou nessa forma precisa e organizada. Os conceitos de Yoga, como Ishvara, Klesha, Karma, Guna, Purusha, Samadhi, Siddhi e Kaivalya, estão todos contidos nas antigas Upanishads e em diferentes formas. Os Vedas, contudo, são apresentados sem uma ordem particular, dificultando o seu estudo de um modo mais coerente. É um grande presente, portanto, que Patanjali tenha sistematizado os ensinamentos do Yoga, dos Vedas, no modo de desenvolvimento acessível. As palavras curtas, precisas e cheias de significado do Sutra possibilitaram a transmissão oral da compreensão do Yoga, de professor para aluno, ao longo dos séculos. Nos tempos atuais, foi Krishnamacharya que teve o privilégio de aprender as complexidades dessas palavras num nível muito prático com o seu professor, Brahma Moham Brahmacharya. Do mesmo modo, o estudo e a prática de Desikachar com Krishnamacharya resultaram na clareza e na relevância de cada Sutra para os dias de hoje. Krishnamacharya e Desikacharya não estão interessados em especulação espiritual ou filosófica. Em vez disso, eles trouxeram ao Yoga rigor intelectual, definição técnica e prática para determinar os meios pelos quais cada pessoa pode reduzir, duka, o sofrimento. Em contraste com outros sistemas filosóficos indianos que afirmam que nada é real com a exceção de Deus, a posição de Patanjali é a de que tudo na experiência de uma pessoa é sat, verdade ou realidade. E não pode ser negada, até duka, sofrimento, é sat, e não é algo que se deve envergonhar ou contra o que reagir. Todas as pessoas têm duka, sofrimento ou dificuldades. É parte de nossa realidade e se reconhecido serve para nos despertar para uma clareza e compreensão mais profundas. Como Krishnamacharya dizia, ou diria, Graças a Deus há duka, ou seja, graças a Deus há sofrimentos. O que ele descreveu como inevitável motivo para a prática. Além disso, Patanjali deixa claro que tudo em nossa experiência é mutável. Nada, incluindo duka, está numa condição fixa. Assim, não existe o desejo. Podemos fazer mudanças positivas para nós mesmos. Patanjali oferece numerosos meios ao alcance de todos nós, o que começa com a realidade atual de nossa experiência. Devemos começar pelo começo e Desikachar coloca isso de maneira simples. Se você contasse a uma pessoa incapaz de encontrar a sua própria casa que há um pote de ouro em um dos aposentos, ele ficaria muito feliz se não tivesse recebido essa informação. Para que serve o pote de ouro se não puder ser encontrado? Ele apenas causa dor. Primeiro é preciso encontrar a casa e entrar nela. Depois, há muitas possibilidades. Patanjali sintetiza o processo e as ferramentas para o autoconhecimento. Se os meios apropriados forem selecionados e praticados com a ajuda de um professor, nossas mentes turbulentas podem ser trazidas à paz. Extraordinária sabedoria e bem-estar são nossos potenciais. Esta é a mensagem essencial de Patanjali comunicada por Krishnamacharya e Desikachar. Mark Whitwell Na introdução do Yoga Sutra, dada por Desikachar no livro O Coração do Yoga. Nesta sequência onde faremos a leitura do Yoga Sutra de Patanjali, nós vamos dar apenas a tradução, deixando de lado a pronúncia dos sutras em sânscrito, para facilitar o entendimento e mesmo toda a estrutura semântica do texto completo. Capítulo 1 Samadhi Pada Os sutras de Patanjali são apresentados em quatro capítulos. O primeiro é chamado de Samadhi Pada, o capítulo sobre Samadhi. Esse capítulo define o Yoga e suas características. Também discute os problemas encontrados para alcançar o estado de Yoga e as formas de lidar com esses problemas. Cada sutra é apresentado na escrita original Devana Agari, acompanhado de transliteração em sânscrito, uma tradução em itálico e o comentário. Samadhi Pada Sutra 1.1 Aqui começa a instrução autorizada sobre Yoga. Sutra 2 O que é Yoga? É uma palavra com muitas interpretações e conotações. Patanjali define a sua compreensão sobre a palavra. Yoga cita Vritniroda Yoga é a habilidade de voltar à mente exclusivamente em direção a um objeto e sustentar esta lideração sem quaisquer distrações. Sutra 3 Então, a habilidade de compreender o objeto plena e corretamente se manifesta. Sutra 4 Na ausência do estado mental chamado Yoga. A habilidade de compreender o objeto é simplesmente substituída pela concepção mental desse objeto ou por uma total falta de compreensão do mesmo. Sutra 5 Há cinco atividades da mente. Cada uma delas pode ser benéfica e cada uma pode causar problemas. Sutra 6 As cinco atividades são Compreensão correta, compreensão errônea, imaginação, sono profundo e memória. Sutra 7 A compreensão correta se baseia na observação direta do objeto, na inferência e na referência a fontes confiáveis. Sutra 8 A compreensão errônea é aquela compreensão que é tomada por correta até que condições mais favoráveis revelem a verdadeira natureza do objeto. Sutra 9 Imaginação é a compreensão de um objeto baseada apenas em palavras e expressões, mesmo que o objeto esteja ausente. Sutra 10 Há sono profundo quando a mente está tomada pelo torpor e nenhuma outra atividade está presente. Sutra 11 Memória é a retenção mental de uma experiência consciente. Sutra 12 Prática é basicamente o esforço correto necessário para avançar em direção ao estado de yoga, alcançar e manter esse estado. Sutra 14 Apenas quando a prática correta é seguida por um longo tempo, sem interrupções e com as qualidades de uma atitude positiva e entusiasmo, que ela pode ter sucesso. Sutra 15 No nível mais elevado há uma ausência de quaisquer desejos, sejam eles por satisfação dos sentidos ou por experiências extraordinárias. Sutra 16 Quando alguém alcança a completa compreensão de sua verdadeira natureza, não se vê mais perturbado pelas distrações em seu interior e ao seu redor. Sutra 17 Assim, o objeto é gradualmente compreendido por completo, primeiro no nível mais superficial. Com o tempo, a compreensão torna-se profunda e, finalmente, ela é total. Há uma alegria pura ao se atingir tal profundidade de compreensão, pois, nesse momento, o indivíduo estabelece tamanha unidade com o objeto que se esquece do que o cerca. Sutra 18 Sutra 18 Quando a mente e se as perturbações mentais comuns estão ausentes, entretanto, a memória do passado continua. Sutra 19 Sutra 19 Haverá alguns que nascem em estado de yoga. Esses não precisam de prática ou de disciplina. Sutra 20 Por meio da fé, que proporcionará a energia suficiente para alcançar o sucesso, superando todas as adversidades, a direção será mantida. A realização do objeto do yoga é uma questão de tempo. Sutra 21 Quanto mais intensa a fé e o esforço, mais próximo está o objetivo. Sutra 22 Inevitavelmente, a profundidade da fé varia em diferentes indivíduos e em momentos diferentes no mesmo indivíduo. Os resultados refletirão essas variações. Sutra 23 Oferecer orações regularmente a Deus, com um sentimento de submissão ao seu poder, certamente possibilitará alcançar o estado de yoga. Sutra 24 Deus é o ser supremo, cujas ações nunca se baseiam em compreensão errônea. Sutra 25 Ele conhece tudo o que há para ser conhecido. Sutra 26 Deus é limitado ao tempo ou eterno? Pode ser uma pergunta. Sutra 26 diz Deus é eterno, de fato. Ele é o professor definitivo. Ele é a fonte de orientação para todos os professores do passado, do presente e do futuro. Sutra 27 Da maneira mais apropriada às qualidades de Deus. Sutra 28 Para se relacionar com Deus, é necessário dirigir-se a Ele regularmente, de maneira apropriada, e refletir sobre suas qualidades. Sutra 29 O indivíduo irá, com o tempo, perceber a sua verdadeira natureza. Ele não será perturbado por nenhum obstáculo que possa surgir em sua jornada rumo ao estado de yoga. Sutra 30 Há nove tipos de obstáculos ao desenvolvimento da clareza mental. Doença Estagnação mental Dúvida Falta de prudência Fadiga Excesso de complacência Ilusões sobre o seu próprio estado mental Falta de perseverança E retrocesso Eles são obstáculos porque criam perturbações mentais e estimulam a distração Sutra 31 Todos esses obstáculos produzem um ou mais dos sintomas a seguir Desconforto mental Pensamento negativo Incapacidade de sentir-se confortável em diferentes posturas do corpo Dificuldade de controlar a própria respiração Sutra 32 Se alguém pode escolher um meio apropriado para estabilizar a mente e praticá-lo Qualquer que sejam as provocações, os obstáculos não conseguem criar raízes Sutra 33 Na vida diária vemos pessoas ao nosso redor que são mais felizes do que nós E outras que são menos felizes Alguns talvez estejam fazendo coisas louváveis e outros causando problemas Qualquer que seja a nossa atitude habitual em relação a essas pessoas e suas ações Se pudermos sentir satisfação pelos que são mais felizes do que nós Compaixão pelos que estão infelizes Alegria pelos que fazem coisas louváveis E se os erros dos demais não nos afligem Nossa mente será tranquila Sutra 34 A prática de exercícios respiratórios envolvendo exalações profundas pode ser útil Sutra 35 Questionando o papel dos sentidos regularmente podemos reduzir as distrações mentais Sutra 36 Quando questionamos o que é a vida e o que nos mantém vivos Podemos encontrar algum conforto para as nossas distrações mentais Sutra 37 Quando nos confrontamos com problemas O conselho de alguém que superou problemas similares pode ser de grande ajuda Sutra 38 Refletir sobre os sonhos, o sono e nossas experiências durante ou próximas a esses estados Pode ajudar a esclarecer alguns dos nossos problemas Sutra 39 Toda a reflexão digna de interesse pode acalmar a mente Sutra 40 Quando alguém atinge esse estado, nada está além da compreensão A mente pode acompanhar e ajudar a compreender o simples e o complexo O infinito e o infinito O perceptível e o imperceptível Sutra 41 Quando a mente está livre de distrações Todos os processos mentais podem se envolver com o objeto de reflexão À medida que alguém permanece nesse estado Gradualmente se torna totalmente imerso no objeto A mente então, como um diamante perfeito Reflete apenas as características do objeto e nada mais Sutra 42 Inicialmente, por causa das nossas próprias ideias e experiências passadas, nossa compreensão do objeto é distorcida Tudo o que foi ouvido, lido ou sentido pode interferir na nossa percepção Sutra 43 Quando o direcionamento da mente para o objeto é sustentado, as ideias e memórias do passado perdem terreno gradualmente A mente torna-se transparente como cristal e une-se ao objeto Nesse momento, não há sensação de si mesmo Isso é a percepção pura Sutra 44 Mas esse fenômeno não é limitado ao seu alcance Esse processo é possível com qualquer tipo de objeto Em qualquer nível de percepção, seja ela superficial e geral ou profunda e específica Sutra 45 Com a exceção de que a mente não pode compreender a própria força da percepção que existe dentro de nós Seus objetos de percepção podem ser ilimitados Sutra 46 Todos esses processos de direcionar a mente envolvem um objeto de reflexão Sutra 47 Então a pessoa começa a conhecer-se verdadeiramente Sutra 48 Então o que a pessoa vê e compartilha com os outros é livre de erro Sutra 49 Seu conhecimento já não se baseia em memória ou inferência É espontâneo, direto e de um nível de intensidade que ultrapassam o comum Sutra 50 Conforme essa qualidade recém-adquirida da mente gradualmente se fortalece Ela domina as outras tendências mentais Ela domina as outras tendências mentais que estão baseadas em compreensões errôneas Sutra 51 A mente atinge um estado em que não há impressões de nenhum tipo Está aberta, clara, simplesmente transparente Aqui se conclui a lista de 51 sutras do primeiro capítulo Samadipada do Yoga Sutra de Patanjali Com tradução de Desikachar em seu livro O Coração do Yoga No próximo episódio vamos então ler o capítulo 2 Conhecido como Sadhanapada O Coração do Yoga Sutra de Patanjali O Coração do Yoga Sutra de Patanjali O Coração do Yoga Sutra de Patanjali